A partir de amanhã, o sinal 5G será ativado nas cidades de Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco, todas na região norte do país. A decisão foi apresentada nesta terça-feira pelo GAISP, grupo criado pela Agência Nacional de Telecomunicações para acompanhar a ativação do 5G no país. Com a resolução, todas as capitais brasileiras passam a contar com antenas da internet de quinta geração, beneficiando cerca de 50 milhões de usuários, o que representa 24% da população. O chamado 5G puro, na faixa de 3,5 GHz, é o que proporciona as melhores experiências, com velocidade 10 vezes maior que o 4G. As empresas responsáveis pela ativação nas últimas cinco capitais têm até o fim de novembro para acionar a quantidade mínima de estações 5G em cada cidade. São as prestadoras, claro, TIM e Vivo, somadas, elas deverão ter no mínimo 57 antenas de 5G ativadas em Belém, 18 em Macapá, 84 em Manaus, 21 em Porto Velho e 15 em Rio Branco.